12 horas e 18 minutos, a gente está ainda aqui com todo mundo aqui se mexendo aqui na Secretaria da Fazenda, da Secretaria da Fazenda e olha só que notícia boa, vem pra cá Augusto de novo, a gente conseguiu falar com o AMA, que é a Associação dos Amigos dos Autistas, que ganhou, que é a entidade beneficiada do primeiro prêmio e ganhou 20 mil reais, é isso né Augusto? É isso mesmo. É o Edimando, como é o nome dele? Edimando Saunier. Edimando Saunier, que é um dos responsáveis e segundo a conversa que eu estava tendo com o Fábio, passou por um ano muito complicado, um ano bem difícil, passaram por bastante dificuldade e eu acho que essa é uma boa notícia né Fábio? Que é o Fábio da CEPED que está aqui ainda, né? Está todo mundo aqui ainda na expectativa de falar com o Edimando. 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 E falar também com a Luciana que foi a ganhadora. Atenção, alô Edimando? Oi Edimando. Alô? Alô? Tenta ver se a gente consegue manter o contato com o Edimando, ele não está me ouvindo? Vai lá de novo, alô Edimando. Eu estou ouvindo alguém aqui, aumenta o retorno. Oi Edimando. Pronto. Tudo bem Edimando? Opa. Baixa o volume do seu televisor, por favor, me ouve só pelo telefone, tá bom? Eu estou me ouvindo ainda lá do outro lado da casa dele. Edimando, está me ouvindo? Ok. Edimando é responsável pela Associação dos Amigos dos Autistas, é isso Edimando? Edimando, meu filho, você não está me ouvindo? Não! O Ricardo que responde. Poxa, a gente sentou, mas Augusto, muito obrigada, viu, mais uma vez. Muito obrigada, mais uma vez. E eu acho que a gente depois tenta falar, depois vocês conseguem lá falar. A Chile lutou, lutou para tentar falar com o Edimando aqui. Não conseguiu porque... E a ganhadora chama, chama e ela não atende. A ganhadora chama, chama e não atende a ganhadora. Como é o nome dela? Luciana. Luciana. Luciana Silva. Luciana, minha filha, você está rica. Luciana, você recebeu 50 mil reais da Cefaz, tudo atende esse telefone. Está boçal já, né, Luciana? Olha, a gente vai tentar de novo falar com o Edimando. Vamos lá. Alô, Edimando? Alô. Edimando, está me ouvindo agora? Estou. Aleluia, Edimando. Edimando, meu filho, você ganhou 20 mil reais. Ah, obrigado, obrigado. O Edimando é responsável pela instituição beneficiada, pela entidade beneficiada, né, que foi a entidade gastada pela Luciana, né, Augusto? Ela ganhou 50 mil e a entidade 40% à parte. 20 mil. Ganhou 20 mil reais. Isso. A Luciana está boçal, já não está mais nem atendendo o telefone, a gente está tentando manter contato com ela, não está atendendo. Mas o Edimando, Edimando, veio em boa hora aí esses 20 mil reais? Sim, veio, veio em boa hora porque há uma necessidade que vai recomeçar, né, a gente sabe que agora vai começar o ano letivo, vai começar as atividades lá e nós temos que comprar o apartamento do pessoal, né, dos funcionários, o apartamento dos alunos, porque nós repartamos todo o ano o apartamento dos alunos, né. Então, existe a manutenção do carro e da piscina, sempre temos alguma coisa para gastar. Então esse foi um ano que já começou abençoado para vocês, né, Edimando? Tá ok, senhor. Já começou a abençoar? Tá bom, beijo, Edimando. Ele já quer se despedir. Edimando, você está muito apressado. Eu quero, em nome de, em seu nome, eu queria que você também estimulasse outras entidades a fazerem o mesmo, a pedir para que seus fãs, seus admiradores, seus seguidores, se cadastrem na campanha e coloquem como indicação uma entidade que trabalhe de forma séria. Então, Edimando, ele já não está mais na linha. Ele não está mais, ele desligou, mas o que importa é que ele está vendo a televisão lá, que eu vi, né, e ele já vai receber. Augusto, muito obrigada, viu? Obrigado a você, obrigado a toda a sua equipe. E a gente ficou aqui, né? Isso. Luciana, Luciana, minha filha, como é que pode uma pessoa estar rica, 50 mil reais mais rica, começar o ano 50 mil reais mais rica e não atender para esse telefone? Ô, Luciana, mana. Obrigada, Augusto. Obrigada a você. Um abraço. E olha, Edimando ouviu, viu? Eu sei que ele ouviu de lado do outro lado, viu? Obrigada. São 12 horas e 23 minutos. Enquanto a gente ainda está aqui lutando para atender a Luciana, a gente vai trazer informações de Parintins. Você que tem do outro lado, infelizmente, notícias tristes lá de Parintins. Tadeu de Souza traz para a gente, Tadeu de Souza traz para a gente aí a ronda policial na ilha, onde aconteceu uma tentativa de homicídio, uma tentativa de estupro, num casal ribeirinho. Vamos trazer os detalhes aqui na tela para você. Tadeu, é contigo. Bom, amigos do programa da comunidade, nós estamos aqui na enfermaria masculina do Hospital Padre Colombo, na zona leste da cidade de Parintins, onde está internado o agricultor José Antônio Rodrigues Ferreira, de 53 anos. Ele sofreu uma tentativa de homicídio na zona rural de Barreirinha, no último domingo. E a pessoa que entrou, conhecida como João Grandão, invadiu a residência dele, tentou estuprar a esposa, dona Vilma Pinto Andrade, de 41 anos. E, inclusive, ela levou uma terça dada em uma das mãos. Então, vamos mostrar como ficou a mão dela. Mas, antes, vamos conversar aqui com o senhor José Antônio. Senhor José, como foi que isso aconteceu? O senhor tinha rixa com essa pessoa? Não, a gente sempre cuidou dele bacana. Toda vez, a gente tratava bem esse homem. Eu e meus filhos, todos nós. Há muito tempo, a gente brincar, trabalhar junto, praticamente. Passação de gado, pescaria, desmoite de campo, plantio de roça, tudo. Trabalhava junto. E a que o senhor atribui essa agressão ao senhor, essa invasão da sua casa? Era por volta de 11 horas da noite, ele invadiu e atirou. O seu José Antônio levou um tiro na perna, de espingarda. O que o senhor acha que causou isso? Não sei. Para mim, eu queria estar para a melhor mulher, porque ele chegou lá, era umas nove e meia da noite. Eu chamo pelo meu nome e já fui logo atirando. Aí depois que ele me atirou, eu estava na rede, né? Aí eu levantei, já foi o que quebrou meu joelho. Aí ele tentou me cortar, a mulher correu, se acordou, né? Aí ele partiu para cima dela. Tira a tua roupa, tira a tua roupa. Chamando um monte de nome mesmo. Aí eu estava no chão, tentei me arrastar. Esse bandido não vai me matar. Eu vou tentar me livrar dessa praga. Para mim, contava o meu pessoal, pelo menos, né? O que o senhor fez? Eu me arrastei para o mato. Eu acho que eu, calculadamente, uns 90 metros fui para o mato. Me arrastando e o sangue saindo. Está aí, portanto, o relato dramático do seu José Antônio, um agricultor que sofreu uma tentativa de homicídio. Nós vamos ouvir agora a dona Vilma. Ela vai nos contar mais detalhes dessa situação. E você confere aí nas imagens do Zé Pimentel, a mão dela, onde o acusado acertou uma terça dada. São imagens do cinegrafista, do repórter cinematográfico Zé Pimentel. Esse caso aconteceu no local conhecido como Boca do Curupira, zona rural do município de Barreirinha. Fica na região do Rio Andirá. Vamos ouvir a dona Vilma, que é esposa do seu José Antônio. A gente estava dormindo. Quando ele chegou, já atirando. Não deu tempo de nada. E quando ele atirou ele, ele caiu. Ele já caiu cortando ele. Aí eu pedi para ele não fazer aquilo. Aí ele dobrou comigo. Enquanto ele estava querendo me cortar, querendo me estrupar, ele se arrastou para mais de 90 metros no meio do mato para se esconder dele. Aí está, portanto, os detalhes desse caso lamentável que aconteceu lá na zona rural de Barreirinha. A polícia está atrás deste rapaz. Segundo informações, ele é aqui na agrovila do Caburi. É este rapaz que aparece aí na foto. E provavelmente aqui em Parintins, a delegacia já foi comunicada também do fato. E a polícia, tanto de Barreirinha quanto de Parintins, estão procurando este cidadão que é acusado desta tentativa de homicídio. De Parintins, Tadeu de Souza para o programa agora. Obrigada, Tadeu de Souza. É só você que tem do outro lado acompanhando o programa da Agrovila. Esse cara é um tarado, né? O cara é sujo. Sujo e tarado. 12 horas e 27, você que tem do outro lado. Vamos para amenizar a notícia, né? Vamos para a dica. Você que tem do outro lado acompanhando a gente, sabe que eu sempre dou aquela dica para você para melhorar aí a qualidade de vida. Naquele up, no visual, aquelas coisas todas, né? Então vamos para aqui que eu tenho uma super dica para você que tem do outro lado. Vem cá. Olha, esse recado é para você que está com os cabelos caindo, hein? Seus cabelos estão caindo quebradiços fracos e sem vida. Comece hoje mesmo a tomar e-mecap hair. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava desesperada porque o meu cabelo não parava de cair. Era cabelo pela casa inteira. Daí eu comentei com a minha cabeleireira que me indicou e-mecap hair. Eu comecei a tomar e meu cabelo parou de cair. Hoje ele é muito mais forte, com brilho e vistoso. E-mecap hair vale a pena mesmo. Viu só? E-mecap hair funciona mesmo. Com apenas uma cápsula ao dia de e-mecap hair, seus cabelos vão ficar fortes, brilhosos e saudáveis. Agora, se você sofre com queda de cabelo em excesso, eu te recomendo o e-mecap hair queda intensa. E-mecap hair queda intensa é uma combinação das cápsulas que você já conhece, shampoo e loção, que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas. Mesmo nos casos mais graves, estudos clínicos comprovaram a eficácia de um e-mecap hair queda intensa em 83% dos casos. A linha e-mecap hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas algarias FarmaBem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. São 12 horas e 28 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos seguindo com notícia, né? A gente vai trazer agora informações sobre o incêndio na Praça 14, aqui na zona central da cidade. É o segundo incêndio que acontece aqui na zona central da cidade. E a gente vai trazer imagens, olha, você está acompanhando agora. Foi na tarde de ontem, na rua Comendador Clementino. Duas casas foram afetadas por esse incêndio. E o Corpo de Bombeiros deslocou cinco viaturas ao local para poder conter as chamas. E segundo informações aí, que inclusive era área de risco para tocar fogo em outras casas. A gente sabe que os centros das casas são muito apertadinhas, muito do lado das outras. Então, corria-se realmente um sério risco. Agora, num primeiro momento, segundo os bombeiros, há a suspeita de um incêndio criminoso. Porque, segundo informações ali dos moradores, uma mulher estava consumindo entorpecentes no local onde foi provocado o sinistro. As causas vão ser investigadas. Ninguém ficou ferido. Ainda bem, mas é um prejuízo, né? A casa pegar fogo, perder as coisas que estão dentro da casa, é um prejuízo. Mas a gente traz aí as informações que parece que a mulher estava usando droga. E por causa desse uso, desse consumo de droga aí, pode ter pego fogo em alguma coisa. Mulher sumiu. Ninguém sabe cadê. Mas a polícia está investigando. Os Corpos de Bombeiros também vão investigar. Doze horas e vinte e nove minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos lá. Vamos lá falar de saúde. Vamos falar de saúde. Você que está ligado com a gente, está no ar o quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em cinco minutos. Olha aí. E para falar hoje sobre, no nosso quadro de saúde, a gente vai falar sobre a vacina da febre amarela. A Priscila Mello foi hoje cedo acompanhar como é que está a vacinação dessa febre que pode levar à morte. E é preciso ter vários cuidados e principalmente se vacinar. Se tem vacina, não tem por que não se vacinar. E principalmente quem vai viajar. Tem portos, aeroportos, rodovias que não aceitam que ninguém entre no estado ou no município ou no país se não tiver a vacina contra a febre amarela, que era um cartãozinho laranjado. Vamos acompanhar aqui a vacinação com a Priscila Mello. Priscila. Pois é, Márcia, nós estamos em um período de férias e muita gente aproveita para viajar. Mas é importante ficar atento em relação às vacinas. Quem viaja para os países da Ásia, como a China, é recomendado tomar vacina contra sarampo. Já para a América do Sul, é preciso tomar para prevenir a febre amarela. Então, para isso, é preciso que você aí de casa entre no site www.anvisa.gov.br. E lá ele realiza o pré-cadastro. Isso aí é fundamental para agilizar o atendimento. Aqui na Anvisa. Para a gente poder emitir o certificado rapidamente, em 5 minutos, 3 minutos, o certificado está na mão. Olha, o número de pessoas que estão emitindo o certificado de vacinação caiu 85%. Isso porque um dos destinos mais procurados era a Venezuela. E como a fronteira foi fechada, esse número acabou caindo. E vale lembrar também, Márcia, que em Minas Gerais, 14 pessoas morreram por febre amarela. E como aqui na nossa região a dose da vacina já é rotina, não foi registrado ainda nenhum caso da doença. Basta uma dose da vacina contra a febre amarela a partir de 10 anos de idade, ela já é considerada imunizada. Não se toma mais de 10 em 10 anos como a gente tomava. Apenas uma dose já é considerada imunizada. A vacina, ela está disponível em todas as salas de vacina. Ela é uma vacina de rotina e está disponível diariamente em todas as salas. Na Anvisa não tem a vacina. E claro que não pode esquecer de um documento oficial com foto para poder tirar a carteirinha. Depois que é emitida a carteira, a pessoa só precisa ir a um posto de saúde para atualizar as vacinas. Priscila Mello para o agora. Obrigada, Priscila. Olha, lá pelo ano de 2005, 2006, eu tive que ir à boca do Acre e tive que tomar a vacina. E naquela época eu acho que tinha que ser imunizado de 10 em 10 anos. Eu tive que fazer um reforço depois de 10 anos, né? 2015 agora, 2014, por aí. Mas agora é uma boa notícia saber que não precisa mais fazer esse reforço da vacina, não. São 12 horas e 32. Esse foi mais um quadro Saúde Nota 10 com oferecimento de Vic Vaporubi. Saúde Nota 10. Oferecimento Vic Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. O que é que vocês estão conversando aí, vocês dois? Hã? O que é que é aí? Olha, fica na tua, bispito. Quase que... Cola no Gato Júnior, que o Gato Júnior é que é o canal. Olha aí, os dois aqui conversando aqui. O Rudy pegando aqui umas instruções com o Gato Júnior, porque Gato Júnior é o canal. Sabe assim, aquela dor no dente, quando faz o canal na alivia, é Gato Júnior. Gato Júnior é mais ou menos assim. Rudy, pega o Rudy ali. Basta o Rudy ali, Rui. Aham, aham. Eles estão por quê? Tá com o Doris? Vocês estão de luto? Por que vocês estão de luto, gente? Hã? Ninguém tá querendo me responder, não. Olha aí, ó. Tão tirando onda aqui, viu? Ninguém tá querendo falar, não, por que eles estão de luto aqui, viu? Doze, ó. Tá todo mundo de luto, porque não ganhou na nota fiscal. Não é por isso que vocês estão de luto? Vocês estão de luto porque ninguém ganhou aqui. E a Luciana não atende esse pedido desse telefone, a Luciana. Luciana tá 50 mil reais mais rica. Já atendeu, Luciana? Doze horas e trinta e quatro minutos. Vem cá, Augusto. Meu Deus, como é que a pessoa não quer mais falar com os pobres? Cadê teu microfone, Augusto? Como tu vai falar comigo sem microfone, Augusto? Ô, meu Deus. Do Rio, por que você assistindo pelo web? Pelo web, pelo Facebook, tem gente até no Canadá assistindo, meu forte. Tá pensando o quê? Lá vem o Augusto. Ivana Cina teve que ver se vanda assim, mas ele dá na pessoa, viu? Mas não vai dar em ninguém daqui, não. Só dá assim, assim. Augusto, conseguimos falar com a Luciana? Conseguimos. A ganhadora está na linha. E a Shirley falou com ela, disse que não estava acreditando ainda. Vamos lá. Luciana, você ouve? Oi, tô ouvindo. Luciana, minha filha, você está 50 mil reais mais rica. Alô? Ela não ouviu. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Você está 50 mil reais mais rica. Como é que você está se sentindo hoje? Eu não estou nem acreditando. Você não tá? Não. Então assine pra mim uma procuração pra pegar esse dinheiro que eu acredito por você. Você trabalha onde, Luciana? É assim, eu prefiro não falar porque... Então fala, não dá notícia não, não precisa não. Augusto, fala com a Luciana. Pode falar com a Luciana. Luciana, eu gostaria que você falasse pros seus amigos e também pros seus parentes, em particular, ou pode falar agora ao vivo, do quanto é importante você pedir o CPF na nota e confiar. Olha, você nem esperava e vai cair na sua conta 50 mil reais. E além disso, você vai colaborar, vai ajudar com 20 mil reais a AMA, que foi a entidade que você indicou colocando lá no portal ao se cadastrar. O que você acha? Eu não sei, eu ainda não estou nem acreditando. Não caiu a ficha dela ainda, viu, Augusto? Ainda não caiu. Ei, Luciana, você cadastrou a Associação de Amigos dos Autistas, não foi isso? O quê? Luciana, tá? Vai, Luciana, fala. Luciana, não tá conseguindo ainda. Fala lá com o diretor, fala com a produção, Luciana. Dos 10 ganhadores, 8 mulheres levaram prêmios. Nós somos um bicho, né, Augusto? E olha, vocês têm audiência muito longe. No Rio Grande do Sul já teve gente postando foto. O Davizinho, de 6 anos, assistindo ao vivo o vovô participando do programa aqui. Que é o teu... Meu neto, no Rio Grande do Sul. Por isso, eu vou mandar um beijo, coração explode pro Davizinho. Davizinho! Que é o neto do Augusto. Por isso que o Augusto tava falando tanto aqui do Davizinho. Um beijo do Davizinho pra todo mundo, pra família do Augusto que tá lá no Rio Grande do Sul. Augusto, muito obrigada por ter feito esse sorteio aqui, viu? Muito obrigado, um grande abraço. Em nome do governador e do Afonso Lopes, secretário de Fazenda, agradecemos esse espaço precioso. E tinha que ser a Chile pra poder chamar a atenção que foram 8 mulheres das 10 pessoas que ganharam. 8 mulheres. Porque nós somos maioria, nós somos as pessoas que acreditam, que fazem as coisas direitinho, que fazem o cadastro, que registram lá, né, Shirley? São mulheres que... Que escrevem os filhos na campanha nota fiscal, como o Shirley Assis, por exemplo. Que escrevem os filhos na campanha porque o CPF dela é bloqueado. Isso é muito interessante. Temos uma moça que trabalha com a gente, uma senhora que trabalha com a gente, a Eliane da Cefaz, que ela é a campeã em pegar quem não fez o cadastramento, leva pro setor lá no CET, que é o Centro de Estudos Econômicos Tributários da Cefaz. E faz o cadastramento da turma e ela é a campeã de cadastramentos. Muito show! Isso é muito legal! Eu já me cadastrei também e eu escolhi, eu brigo Moacir Alves. Obrigada, Augusto! Muito obrigada! Obrigada, Shirley, obrigada a todo mundo da Cefaz. Um grande beijo! 12 horas e 37 minutos. A gente vai trazer agora um tanto de assunto rapidamente. A gente vai trazer informações da Marquilze Pereira, que tá acompanhando aí todo o sistema prisional. Vai trazer pra gente informações de como é que tá a segurança na cidade. Marquilze Pereira, pode falar, Marquilze. Pois é, Márcia. A juíza da comarca de Itacoatiara, município da região metropolitana de Manaus, entendeu que os presos não podiam continuar lá. Eles estavam ameaçados e o presídio não tinha condições para abrigá-los. Por isso, ela determinou o retorno deles. Eles chegaram aqui na capital por volta de nove e meia da manhã. Vieram em dois carros da ROCAM e um da Secretaria de Justiça. Passaram por exames no hospital de custódia e agora estão lá dentro da cadeia. No momento da chegada, houve uma confusão, um tumulto, porque familiares estavam aguardando aqui fora. E aí, quando eles conseguiram ver os presos, entraram em desespero algumas mulheres, algumas mães de detentos. E havia uma informação de que eles estavam trocando ameaças entre si. Esse grupo de 20 estavam trocando ameaças entre si. A gente chegou a ouvir um gritando para o outro, cuidado, se você entrar, você vai morrer. E o outro pedia, implorava para não entrar no presídio, porque sabia que quando entrasse, iria morrer. Mas a Secretaria de Administração Penitenciária reforçou a segurança, o batalhão de choque está lá dentro e agora vai ter o apoio da Força Nacional. Marquilze Pereira, para o Agora. Obrigada, Marquilze Pereira. Agora você vê, né? Fica a mulher sofrendo. Não sei se é mãe, não sei se é esposa, não sei se é tia. É a mãe. A mãe sofrendo. O cabra podia pensar, meu Deus, eu não vou dar esse sofrimento para a minha família. Eu não vou trazer, olha aí, ó. Eu não vou trazer esse sofrimento para a minha família. Olha só o que é uma mãe se jogando no chão, desesperada. Agora, está uma semana na frente dessa cadeia pública, gente. Podia o filho pensar, eu não vou matar minha mãe do coração, minha mãe me ama tanto, está aqui comigo do lado. Eu não vou entrar nesse mundo desgraçado que é o mundo da criminalidade. Eu vou obedecer minha mãe, eu não vou para a rua. Eu vou ter força de vontade para não usar droga. Porque a minha mãe, que tem o maior amor do mundo por mim, está aqui no desespero, sem ter como dormir e comer, preocupado comigo. Mas não, não dá valor à mãe que tem. Fica saindo de casa de noite, vai preso e está aí a mãe nesse sofrimento todo. São 12 horas e 40 minutos. A Marquilze trouxe informações para a gente como é que está o sistema prisional agora, como é que está o clima. E a gente vai encerrar, diretor, agora? Outras informações às 6h20 no Jornal em Tempo, é isso? Traz para mim aqui a informação para a gente ver. É isso, diretor? Tem mais alguma coisa agora? Não, né? Então, assim, a ganhadora do Reverso, vem cá comigo rapidamente. Vamos fazer aquilo agora premiado. Vem, Rúdi, vem, vem comigo. Olha, Reverso 92, 100 reais, ontem a gente não conseguiu fazer, mas quem ligou hoje já vai participar. A gente vai lá para o Rio Peorini. Atenção, Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Atenção, alô. Reverso 92, seu jeito reverso de ser. Show, ganhou, com quem eu estou falando? Quem é? Eu sou a L. Joelma. Helen. Helen, Cristina, Helen, fala com a nossa produção, muito obrigada por ter participado. Helen, tu vem amanhã aqui buscar. A Helen ganhou a vale-compra de 100 reais da Loja Reverso, que já é o bicho, fez toda a festa do mundo. Imagina se fosse, tu vem não, bicho? Imagina se fosse 50 mil reais, né? E a Luciana nem fez essa animação toda, meu Deus do céu. Outras informações sobre tudo isso que a gente falou hoje aqui no programa, sobre a Força Nacional, como é que vai ser essa condução do nosso sistema prisional, esse apoio, suporte nacional do nosso sistema prisional, da Secretaria de Administração Penitenciária, às 6h15, no nosso Jornal em Tempo. Mas amanhã tem mais agora, às 10h50. A gente se vê amanhã. Tchau! Tchau! Tchau!